O que vocês estão vendo aí é o primeiro vídeo da primeira tentativa de voo do Tricarneiro, meu tricóptero. Então, o que eu já fiz aqui? Eu conectei os motores, cada motor está conectado a um ESC, um electronic speed controller, daqui ele se conecta a uma bateria e a placa controladora do tricóptero, que é essa aqui, a KK 2.1. Uma peculiaridade aqui é que o segundo ESC, o segundo motorzinho, você não deve conectar o pino do meio, o pino do power, o pino de força, para evitar que os reguladores de tensão fiquem loucos, né? Assim, na verdade, cada ESC tem um regulador de voltagem. Então, na verdade, cada um desses caras tenta transformar a energia que vem da bateria para 5 volts. Da bateria vai vir uns 12 volts, 13, 12, 11 e aí vai baixando até uma hora que ele não dá mais conta de sustentar o tricóptero. E aí esses 10 a 13 volts aí precisam ser convertidos para 5 volts. Então, se você deixar todos os motores com os 5 volts dele conectados aqui, o que vai acontecer? Um vai tentar regular a voltagem do outro e aí isso pode dar interferência no controle. então, como é que eu fiz para evitar isso? Eu fiz uma espécie de um adaptador, eu catei na verdade um, é uma barra de pinos que a gente usa com arduino e essas coisas todas aí quando a gente faz circuitinhos. Então, ó, eu preguei, ele tem 3 entradas, mas eu só deixei 2 pinos do outro lado, né? Ou esse aqui, ó lá. Então, ele tem 2 perninhas aqui, mas ele tem 3 buraquinhos aqui. Na verdade, eu poderia ter arrancado um fiozinho do meio desse cabinho. Mas eu tentei ao máximo assim, evitar fazer intervenções destrutivas, vamos dizer assim. Tentei evitar de fazer alguma coisa que depois fosse difícil de fazer. E esse fiozinho, ele vem direto do ESC. Como eu não tenho bem certeza do que eu estou fazendo cada vez que eu mexo nisso aqui, eu prefiro não destruir nada, né? Então, eu fiz assim. Então, eu fiz esse meu conectorzinho aqui e é ele que eu conecto aqui. Todos esses conectores você põe com o negativo para fora, né? Então, assim, a plaquinha aqui está no meio, então vai ser negativo. Tanto o negativo do receptor quanto o negativo de todos os motores. Fica do lado de fora. Do lado de dentro fica o sinal, né? Essa plaquinha é muito fácil assim. Achei muito fácil de montar porque ela já te mostra, nessa imagem aqui vocês estão vendo, qual é o layout dos motores. Então, assim, ela diz que o motor 1, o motor 2, o motor 3, quem são, qual que deve girar em cada direção, né? Já disse que o motor 4 é o serve. Então, eu falei que o segundo motor aqui eu tirei o power dele, o positivo dele eu tirei. Mas você vê que o pino 3, o motor 3 eu deixei com a energia toda dele, o pino todo conectado. Por quê? Porque a energia desse segundo ESC é que vai energizar o servo que fica aqui no rabo. Então, vocês vão ver no meu vídeo aí que o drone eu tive um problema, que o drone toda vez que ele levantava voo, ele tinha uma tendência a girar, né? Eu pesquisei um bocado disso aí, eu fiquei achando que era esse servo de trás que tava com um jogo aqui, né? Ele tava com uma folga. Acabei quebrando a perninha de trás dele tentando consertar essa folga. E o problema não era esse. Na verdade, eu tinha aqui no canal 4, que é o canal do Yawker, justamente o canal que faz isso aqui. Ele tava numa configuração em que eu acho que o rudder tava como 100 e ele tinha que estar menos 100. Não me lembro bem porque e tal, mas só... Eu vou colocar todas as configurações dele, de como é que ele ficou no blog, pra vocês evitarem esse problema. Porque quando eu corrigi isso, ele começou a voar bem. Então, no nosso próximo vídeo, vocês vão ver, ele vai voar direitinho. E aí, a partir do próximo, a gente já pode começar a falar em melhoria, ou como aprender a voar, ou balancear as hélices, ou como carregar bateria. Se vocês tiverem algum assunto que interesse mais, coloquem aí nos comentários, que a gente tenta agradar vocês. Beleza? Obrigado então, gente. Falou! Tchau, tchau.